E galera, é o seguinte, agora estamos no YouTube, agora é sério, para quem não conhece o Luí da Style Tênis, vem cá aqui, jogador, vem aqui, ele vai mandar o som agora, está no YouTube, manda lá, manda lá. Ó, mais ou menos assim, ó, tu lembra daquele menino que eu desacreditava, hoje o moleque conquistou tá na sua quebrada, você não dava moral, hoje você vem da bota, mas quando eu te queria, você nem me dava bola, só porque agora o pai anda com os kit mais caro, é do jeito que elas gostam, vai ter o final. Então vai chamar as amigas, que o pai vai revoar, tem a loira, a morena, a rovinha, então vai trazer o champanhe, hoje eu vou comemorar, todos os falsos amigos que eu consegui derrubar, agora nós tá enjoado, maloqueiro tá trajado, não sei a tal da XP e a nave PM da... Acabou? Acabou. Galera, é o seguinte, hein, o cara chegou, mandou a letra aí pra vocês, como é que é o nome? Tamo junto, segue lá no Instagram, lá, o Marcos Neto com 3 O no final. Marcos Neto com 3 O no final. Com 3 O no final, vocês escutaram lá no Instagram? Lá no Instagram, lá no Instagram. Tem TikTok também? TikTok não, só Facebook. Fazer TikTok, porque o TikTok é o mais famoso? Tá bom. Tá, tá bombando, tá bombando, ele que vai dar retorno pro si. TikTok e o YouTube também, mas o TikTok vai dar retorno mais fácil. Tem que fazer não, é sério mesmo. E galera, o YouTube também, tem que fazer tudo, cara. Galera, ó, vem aqui, dá aquele salve nosso aqui, ó, tá? Vem aqui, ó, os moleques, ó, 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 os moleques tá no kit, ó, ó, tá com o cabelão. Trajado com a Virgo. Trajado com o quê? A Virgo, a famosa Nike. A famosa Nike, pra quem não conhece a Nike. Eles piquem. Ó o rei aqui, ó, ó. Vixe Maria. Mas cadê? Ó, você viu o Rolex dele, né? É mormale? Mormale. Mostra aí de relance. Pronto. Aí, ó, aí, ó. E aí, galera, ó. Fica ligado e antenado na promoção, tá? Agora tamo com uma promoção da volta às aulas aí. Cê tá sabendo já, né? Tênis 84... É, 80... 89,90. 89,90, esse da Nike, que eles picos e mudam nada. Filé, cola, encosta. Gente, isso aqui tá demais. Tchau, tchau.